Olá, esse é o canal Engenharia Concursos, eu sou o Engenharia Alex Lima, vamos resolver mais uma questão de concurso. Unesp, Prefeitura Municipal de Itanhaém, 2017. Na escavação de determinado material de um solo, verificou-se um empolamento igual a 20%. Ao se obterem 240 m³ de material solto, significa que o volume de material medido no corte é D. Vamos primeiro a fórmula, volume solto. O volume solto é igual a volume no corte vezes 1 mais o empolamento. O empolamento é em decimal, a gente tem 20% 0,2. Então, isso vai ser igual a 240, igual a V vezes 1,2, já somado. Então, temos que, aqui na verdade é volume no corte, que é um BC que vai diferenciar. Então, o volume no corte temos 240, dividido por 1,2, que é igual a 200 m³. Se você gostou do vídeo, se for importante para você, deixe seu like. Se quiser continuar estudando comigo, se inscreva no canal. Até a próxima!